Pessoal, chegamos aqui, ponto do escaravaçu, tá fio ainda. Olha, olha o bichão, olha, olha, olha aí, só o mesmo, olha só, só o bichão, escaravaçu. E aí, ô bichão, sal aqui tá fluindo, pessoal, já ficou sal de onda, mano. Putz merda. E aí, pessoal, tá fluindo aqui a nossa pesca aqui, graças a Deus, estamos puxando aí, vamos ver se eu posiciono aqui pra pegar a gente puxando esses bichos. Que bem, nessa área aqui tá... Esses caras ali, não mais vocês caram desses dois ali. Hum, e foi isso que deram aquela porrada, mano. Foi. Camarão, pessoal, aqui a bichão é camarão. Olha, olha, tá só do jogo, tá do jogo. Tem que ter cuidado na hora de tirar aqui, senão é explorado. Aqui a nossa pescaria sai de caniça. Isso aqui é camarão, camarão pega tudo, se não pega, por ir matar, já era aqui. E aí, ô bichão, rapaz, se mais vinha pra cá, por onde eu tava aqui, ó. Aqui onde eu gosto que tava. Tá só do... Olha só, aqui tá só do jogo. Olha só, aqui tá só do jogo. Olha, já vai trocar, é assim que é. Pescaria de caniça é assim, quando um tá pegando só no lugar, quem não tá pegando se muda pra lá. Mas é... Puxa um aqui assim. Quer puxar um? Como? Não, pode puxar. Olha só, gente, aqui já tá aumentando aqui, ó. Eita. Aí, ô. Olha. Ei, deixa aí, ó. Deixa aí, ó. Não te preocupa, ó. Olha, eu ainda tô. E aí, rapaz. Rapaz, agora eu fiquei assustado. Não mexe, velho. 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 Puxa vida. Olha, a errada aqui é assim. Aqui a errada é lá. Ah, gente bicho.